Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá, meus amigos e amigas, aqui é Nicola Fratari, estamos começando mais um programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, aqui da Web Rádio Fraternidade. E hoje vamos fazer uma leitura do livro Crepúsculo de um Coração, ditado pelo nosso querido amigo Jerônimo Mendonça. O título da mensagem é Lição para Nós. Não sei se o leitor já passou pela experiência de dormir num cadre antigo de colchão de palha. Como sempre, nossa luta foi muito difícil e a nossa pobreza era intensa. Como já dissemos no entróito deste despresticioso livro de histórias e contos, em que narramos a nossa experiência de espírito em prova, em repouso num leito. Mamãe tinha em casa cáteres do tipo mencionado. Ela ajeitava as palhas dentro do colchão e nós procurávamos dormir à noite, tranquilos, após um dia de intenso labor. Mas um dia foi demais para mim. Na minha ignorância e rebeldia, deitei e não consegui conciliar o sono. Rolava para a esquerda, virava para a direita, deitava de bruxos, deitava de costas. Uma coisa me machucava naquele colchão, que eu chamei de maldito, bem indesejável, chegando a praguejá-lo. No outro dia, olhei o meu corpo, verificando que a costela estava rocheada, machucada. Revisei o colchão e constatei que o motivo da contusão eram dois sabugos que minha mãe havia esquecido ao encher os colchões de palha. Pela manhã, no momento do café, eu lhe disse A senhora precisa prestar mais atenção naquilo que faz. Não consegui dormir esta noite. Veja o que a senhora esqueceu dentro do colchão. Mostrei-lhe os dois sabugos de milho. Ela, humilde como sempre, retrucou É a visão, meu filho, que já está curta e cansada. Fui tomado de remorso no mesmo instante. Porém, o orgulho foi maior. Nada disse saindo em seguida para o trabalho. No armazém de secos e molhados onde trabalhava, não conseguia fazer nada certo. Se alguém me solicitava um quilo de cebola, pesava um quilo de batatinha. Se era óleo, pegava outra coisa qualquer. Alguma coisa me atormentava, deixando-me nervoso. Agitado. Situação que fui percebida pelo meu patrão. Fui chamado ao escritório e interrogado sobre o porquê de tanto desequilíbrio. Contei o que se passava e meu patrão, compreensivelmente, mandou que eu voltasse à minha casa para me desculpar com a minha mãe. Não sem antes lembrar-me da minha condição de espírita, condição mestra que exige humildade. Montei na bicicleta, fui para casa e pedi perdão à mamãe. Ela sorrindo me disse, Meu filho, a necessidade do perdão só existe onde se guarda mágoa, onde se guarda ódio. E coração de mãe não tem guarida a esses sentimentos. Mamãe afagou meus cabelos. E essa imagem permanece ainda muito viva em minha mente. Hoje, após 13 anos de provação, sem poder me virar para a esquerda, direita ou de bruxos, me lembro daquela lição do sabugo. Seria preferível, como me disse uma voz no íntimo de minha consciência, ficar numa posição incômoda, mas poder virar para um lado ou outro de quando em vez. A própria vida é quem nos ensina a ter paciência. Quanta gente sofre neste mundo por minutos de impaciência. A compreensão, a paciência, nos faz evitar uma série de problemas. Nós não devemos reclamar jamais das punições que recebemos. Nem devemos lamentar as condições do nosso lar quando pobre, da sua ausência de conforto, o pão simples, ou da nossa condição obscura no campo social. Porque tudo isso são solicitações nossas no plano espiritual. Há momentos difíceis na jornada eterna. As lições se nos apresentam de maneira muito concludentes, como foi para a minha lição do sabugo, naquela época, quando ainda tinha a felicidade de virar para a esquerda ou a direita. Hoje, sem sabugo nas costas, vivemos num quarto de dor. Porém, temos a grandeza da compreensão e nos sentimos felizes por ser o que somos. Veja vocês que trecho belíssimo ditado pelo nosso querido Jerônimo Mendonça, enquanto ainda em existência aqui na Terra. Um dia ele reclamou porque dormia num colchão de palha, muito pobre, e dois sabucos que estavam ali dentro daquele colchão machucaram. Ele ficou muito bravo com a sua mãe. Tempos depois, meus irmãos, veja como o mundo dá voltas. Jerônimo imobilizado, tetraplégico, sem conseguir movimento algum, sofrendo tantas dores, se lembrava quanto seria bom poder dormir naquele colchão de palha que tanto incomodava se ele ainda tivesse os movimentos do corpo, pudesse virar para um lado, para o outro, se sentar, levantar-se sozinho, caminhar. E ele diz que devemos sempre, sempre agradecer tudo o que recebemos no nosso lar, porque foi um pedido nosso. Não há injustiças, não há incertezas na lei de Deus. Tudo que vivenciamos no nosso lar, meus irmãos, é para o nosso bem. Foi pedido por nós, nós assinamos esse planejamento reencarnatório. São essas escolhas que realmente nos educarão a alma, nos auxiliarão para que possamos abrir os nossos olhos e nos enxergar como espíritos eternos, transformando os nossos sentimentos para a nossa evolução. Muitas vezes nós passamos pela prova da pobreza na nossa residência familiar. Outras vezes não temos de tudo, mas passamos por outros problemas. Alguns passam pela doença, alguns passam pela instabilidade, pela falta de amor. Há crianças que estão enganadas, há crianças que são violentadas dentro do próprio lar. Há crianças e jovens que passam por dificuldades, com pais muito difíceis. Outras vezes é o contrário. Os pais recebem filhos que na juventude vão dar muito trabalho. E por aí, cada família tem os seus senões, os seus porquês. E as necessidades que fazem aqueles espíritos estarem juntos e permanecerem juntos, principalmente nesse primeiro momento, quando a família está toda ali unida, debaixo do mesmo telhado. Cada um de nós sabe o que passou em nossa casa. Cada um de nós sabe todo o ensinamento que tivemos, porque essas dores profundas, esses sofrimentos, esses complexos tão grandes que às vezes arrastamos durante toda a nossa existência, meus irmãos, são as lições que ficaram gravadas a ferro e fogo na nossa alma. E que, com certeza, quando nós desencarnarmos, nós vamos descobrir que foram estas lições tão duras, tão difíceis, que nos tiraram de verdadeiras perdições, que nos tiraram de verdadeiros enganos, de situações que talvez de nada valeriam essa existência. Nós não conseguiríamos avançar em nada se não fossem as dificuldades passadas, principalmente no âmbito da família e do lar. Que Jesus nos abençoe, que Nossa Mãe Maria Santíssima ilumine os nossos caminhos. Eu sou Nicola Fratar, e estamos encerrando mais um programa refletindo com Jerônimo Mendonça. E aguardamos vocês na próxima semana, aqui na Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp, DDD 34 999562694. Repetindo, 999562694. Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail, faleconosco, arroba radiofraternidade.com.br. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto